Adeus ano velho, feliz ano novo Oh, aí eu! Oi meninas! Oi, 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 oi Feliz Natal! Oh, peraí, tô doida Feliz Natal atrasado Feliz Ano Novo, Feliz Ano Velho E eu vim fazer esse vídeo Para agradecer a vocês que me acompanharam no meu ano de 2014 Tadinho, tá? Que me atoraram, que me xingaram Que me criticaram, que me amaram Que me odiaram E que me tudo, né? O que foi que eu fiz nesse ano de 2014? O ano passou tão rápido que eu não fiz nada Eu não fiz simplesmente nada O que aconteceu no meu ano? Eu separei Eu me amei Eu trabalhei Eu me estressei Eu fui feliz Falei, não, eu sou feliz Tá? Eu encontrei um novo amor Que é o principal Um novo amor, né? Eu fiz minha casinha Graças a Deus Eu me canto Amorá Eu também Minha atitude na vida Só não me dediquei Ao blog e nem ao canal Mas o resto eu fiz tudo Né? Então o que eu aprendi Nesse ano Eu aprendi nesse ano Que Se você não correr atrás do seu objetivo Se você não Se amar Em primeiro lugar Você não é feliz Você não é feliz Né? Eu aprendi com meus erros Eu aprendi com meus acertos É... Eu aprendi muito Com as pessoas que entraram na minha vida Tá? Eu... Eu... Aprendi o que realmente É um relacionamento Entre duas pessoas Eu tomei decisões Decisões que Pra mim Foi a melhor coisa Que aconteceu Foi a melhor coisa Que eu tinha que fazer Se eu não tivesse Se eu tivesse feito isso Antes É... Seria melhor Né? O que eu fiz em 2014 Eu tentei Dei uma chance E desisti E eu desisti Que foi a melhor fase Do meu ano A melhor coisa Da minha vida Muitas pessoas Chegaram pra mim E disseram Você é maluca Casamento é pra vida toda Casamento tem que aturar Você tem que aturar Você tem que Aguentar tudo É casamento Se constrói com dificuldades Epa! Casamento realmente Se constrói com as dificuldades Mas casamento Pra viver de aparência Não é a minha Algumas pessoas falaram Não foi muito cedo Pra você namorar? Não! Não tá cheio Tá fácil Tá perto Tá bom Tá ótimo Maravilhoso Costoso Adoro Amo Ai Paixão E minha vida Seguiu em frente Janeiro Fevereiro Março Abril Março Foi o ponto auge Do meu 2014 Conheci uma pessoa maravilhosa Conheci amigos maravilhosos Conheci também inimigos Maravilhosos Conheci tudo Então a partir de março Minha vida foi uma loucura Uma loucura Trabalho 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 Tentei fazer Não consegui Sorteio Ainda tá rolando Porque eu não consegui Mas o sorteio Tá rolando Por quê? Porque não é aquilo Que eu quero dar a vocês Esse 2015 Então o sorteio Vai rolar E lá pra depois Do meu aniversário Eu sorteio vocês Tá? Então Esse ano Pra mim De 2014 Foi especial Foi um dos melhores Um dos melhores Sabe? É O nascimento De Dona de Maria A chegada de Maria Na nossa casa A chegada de Maria Na nossa família Aproximou um pouco mais A família Que tava desunida Ganhei uma cunhada Maravilhosa Não dizendo Da minha cunhada anterior Que eu adoro Minha cunhada anterior Minha ex-cunhadinha Mas eu ganhei Uma cunhada maravilhosa Aquela pessoa Que tá ali Fim e forte com você Em todas as horas Não é falsa É uma pessoa Que te apoia Amigo no pó Te ajuda É de pessoas assim Que acho que Você precisa Que eu preciso De um amigo Verdadeiro Né? De Um Companheiro Que além de tudo É teu amigo Né? De uma mãe Que briga 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 Mas te ama Como toda mãe Te dá sermão Te dá bronca E você fala Mãe eu vou ali Eu vou ali Ali aonde? Eu vou ali Depois de um bom preço Né? E talvez esse ano Pra mim Foi de muito aprendizado Foi De muito estresse Né? Ô Ano estressado Viu? Pense Meu ano Meu ano Foi feliz Mas foi estressado Foi completamente Um pouco estressado Né? De Sonhos Não realizados Ainda Né? De sonho Realizado É Quase Porque eu não consegui Colocar ele Na minha casinha Do meu jeito Então É quase realizado Mas é um sonho Realizado Né? De um calor Insuportável Porque A casa tá quente Tá um calor Insuportável Então foi um ano Assim que Eu aprendi Muito É Um ano Que meus inimigos Começaram a me amar Mais É Um ano Que Que eu Descobri Que comia esse palhaçado Eu consigo ajudar Alguém É Um ano Que eu fiquei surpresa De Receber uma mensagem De uma pessoa Que nem me conhece Pessoalmente E ela me dizer Que Poxa Lili 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 Eu consegui me erguer Eu consegui me levantar Eu consegui sair De uma depressão profunda Né? Então Coisas assim Que me alegam Que me deixam feliz Eu sou uma pessoa Que não sou de ficar triste É Por muito tempo Eu sou Eu sou bipolar Ao mesmo tempo Eu estou triste Ao mesmo tempo Eu estou feliz Né? E Às vezes eu posto Assim Alguma coisa Assim Que as meninas Já falam E essa não é você E com isso A gente aprende Nesses 365 dias do ano Né? Então hoje Dia 29 de dezembro Faltando dois dias Para acabar o ano Eu venho gravar Para vocês Desejar um feliz 2015 E que esse 2014 Seja um ano Que Você ainda não Ele foi um ano De aprendizado Tá? De bênçãos Seja um ano Que a gente não se arrependa Do que fez Porque eu não me arrependo Nenhum pouco Das coisas que eu faço Né? Entra ano Sai ano E eu continuo A mesma pessoa E eu desejo a vocês Que 2015 Seja um ano Seja um ano De chuva De bênção Na vida De cada um De vocês Que seja um ano Iluminado Que seja um ano De prosperação Que seja um ano Que traga Muita felicidade Muito dinheiro No bolso Óbvio É claro Que a gente precisa Somente eu Para comprar maquiagem Gente, né? Que seja um ano Belíssimo E que a gente Entre um ano De pé direito Esquecendo tudo De mal Que se passou No ano passado Tá Eu poderia Estar aqui Eu estou chateada Chateada não Eu estava chateada E Alguns de mim Me perguntaram Por que foi Que eu não fiz Vídeo De especial De Natal Sempre esse fato Eu passei Natal Com o meu namorado E na casa dele Eu não tenho estrutura Nenhuma Para fazer vídeo A gente ficou No bar Até tarde Depois eu vim Sacar Tomei banho E saiu novamente E por isso Que eu não fiz Especial de Natal Para vocês Por isso Que eu não fiz Maquiagem de Natal Para vocês Eu nem maquiei Natal Só passei um batom Um rímel Um rápido de olho Pronto Sai Tentei gravar Um especial de ano novo Para vocês Com maquiagem Mas a iluminação Aqui é péssima Durante o dia Eu ainda estou Sem energia em casa Então Eu vou entrar O ano no escuro No escuro não Que eu vou entrar O ano bem iluminada Mas a minha pensação Dei de casa Eu vou entrar O ano no escuro Porque não tem luz ainda Eu estava até Dicando com minha mãe Que minha casa Tem três moradores Uma barata Uma formiga E uma mosca Mas a dona da casa Ainda não está morando A barata Já botei para fora A formiga Continuou no mesmo lugar E a mosca sumiu Tá Mas a moradora Então não está Entrando Então Esse É o vídeo Que eu quis fazer a vocês Dando voltas De felicidade Desejando um Belo ano De paz De amor De saúde De muito amor Né Que nós precisamos De muito amor Desses seus corações Durinhos Tá E que venha As críticas Do ano Que vem De 2015 Sejam bem-vindas Que meus inimigos Me amem ainda mais Que meus amigos Me amem ainda mais Que eu continue Maluca Ainda mais Gente Eu tenho que tomar juízo Mas acho que não será De 2015 não Tá Então é isso Feliz ano novo Feliz Natal E que venha 2015 Esse é o último vídeo Do ano Pra vocês E até o próximo vídeo Que eu vou tentar Gravar pra vocês No primeiro do ano Eu acho Né Que eu vou tentar Gravar no primeiro ano Eu não tenho certeza Eu acho Né Então beijinho 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 Da Lili Fiquem com Deus Que Deus abençoe A vida de vocês Que Deus Ter prosperidade A vida de vocês Que Deus Ilumine vocês Que Deus derrube Chuva de bênçãos Na casa de cada um De vocês Que vocês sejam felizes Em nome Do Senhor Jesus Então Beijo 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 E eu fui